Olá, galerinha do Sétimo Mano. Hoje nós estaremos corrigindo o exercício da lição 8, onde nós falamos um pouquinho sobre a meteorologia, a diversidade do clima. Nessa lição especial nós estaremos falando do condicional imperfeito ou potencial, né? E alguns fenômenos climáticos. Vamos lá, galerinha. Nós lemos o texto que vem falando da questão do Rádio 20, um prognóstico do tempo. A gente já leu na nossa última aula falando sobre a questão da previsão de tempo na Espanha. O segundo texto veio falando da previsão do tempo, só que em Mallorca. Vamos dar continuidade aqui para a gente corrigir esse exercício da página 94 em relação aos textos que nós já lemos. De acordo com o texto, um era para marcar verdadeiro ou falso. Tienes que te proteger del sol en la región de la murcia. Segundo texto que nós já vimos, verdadeiro. Debes levar paraguas para rir a Castilha de la Mancha. Paraguas, um chapéu, guarda-chuvas, né? Falso, não precisa. O dia não vai estar perfeito. A rádio diz todos os prognósticos do tempo na Espanha. Também falso, nem todos. No país vasco, lhe verá muito todo o dia. Também é falso. Então, em relação ao texto que nós lemos da lição 8, ficou verdadeiro, falso, falso, falso e verdadeiro. O exercício 2 era para escrever, segundo o texto, qual a previsão para outubro em Palma de Mallorca? Segundo o texto, né? Seria de 14 graus durante a noite e 23 graus durante o dia. Llobe arrededor de no ebedias almezen na taça de 70 esies de precipitaciones. Então, em relação ao texto, a questão da insolação de 6 horas, o sol por dia pode causar uma insolação. O exercício 3. Ana está em Madrid, piensa em no parque domingo, a ser um piquenique por la tarde com sus amigos. Crees que é possível? Aqui tem a previsão do tempo, né? Olá, minha gente. Hoje temos a previsão do tempo para algumas cidades de Espanha. Fija-te para que não te quedas surpreendido quando sair da Cali. Tem gasto no maravilhoso dia. Aí vamos lá, Madre. Domingo, 26 graus, ó, de sol até 5 horas da tarde, sol. Então, sim, ela pode, pois vai fazer sol pela tarde, ó, de 1 mais 5 vai fazer sol. Então, ela pode fazer o piquenique com os amigos dela. Vamos lá, galerinha, já estamos acabando aqui a nossa correção na página 25, 95, perdão. Era para você relacionar as palavras, né, com o tempo. Então, a criança lá com o chapéu, está estivendo um pouquinho, então, lho é bem pouco. Vocês vão procurar a palavra lá na tirinha e colocar ali, né, no quadrinho. Vientos, olha como o matinho está balançando. Helado, olha aí o gelo, né, na plantinha. Sol, nublado. Primavera, que é o mês das flores. Nieba, aqui ó, niebla, olha a neblina. Frio, verano, dentro dessas palavras que estavam aqui, vocês iam relacionar a imagem com as palavras, né. Lleve muito, calor, otoño, tormenta, que é a ventania, né. Nieba, que é a neve, invierno. Se essas foram as opções de vocês, beleza. Qualquer coisa, galerinha, não deixem de me procurar no zap, na quarta-feira ou em qualquer outra hora. É, pra que a gente possa tirar dúvida. Não fique com a dúvida, apesar de que isso é fácil, né, esse conteúdo, esse vocabulário. É fácil. Eu espero ter ajudado, galerinha. Beijos e queixos. Hasta luego. E aí, go. E aí, go.